Imagina que você tá gravando seus stories normalmente, falando sobre alguma parada, e aí você coloca um sticker lá e ela vai gerar automaticamente uma legenda com tudo o que você falou. Vamos falar sobre isso agora. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de me seguir também no Instagram, que é arroba josmin. Captions ou legenda, a gente já tinha falado sobre esse sticker aqui faz mais ou menos seis meses. Bom, parecia só um sonho lá atrás, só que agora nos Estados Unidos parece que eles estão liberando para algumas pessoas estrategicamente lá para fazer um teste. O Matt Navarra, que é um cara que manja demais de social media, tem uma newsletter muito legal também, ele conseguiu ter acesso a essa figurinha chamada Captions e mostrou num vídeo como é que ela funciona. Vamos assistir o vídeo aí e a gente já conversa. Ok, então, o presente de hoje hoje é de um posto que vem do Pinterest. Mano, eu achei muito legal, cara. A gente já viu que tem legenda automática também no IGTV, só que aquela legenda mais padrão, né? Nos Stories, eles colocaram mais opções ali para você conseguir fazer coisas mais dinâmicas. Então, tem a animação de máquina de escrever, tem aquele que fica girando ali no rolinho. Então, ele fica mais interessante para quem está assistindo também, além, claro, de ter uma coisa interessantíssima em questões de acessibilidade para quem não tem audição. Então, vai conseguir ler automaticamente o que as pessoas estão falando nos Stories. E também, caso vocês não saibam, muitas pessoas assistem aos Stories sem som. Então, muitas vezes você está falando, tem muita gente que está só passando e perdendo a informação que você está dando ali. Quando você colocar uma legenda, automaticamente essas pessoas já vão se engajar muito melhor com o seu conteúdo. É claro, né? Essa é uma ferramenta que não é 100% apurada. Então, como depende ali de software, de reconhecimento de voz, você vai ter que falar bem pausadamente, falar bem bonitinho, para ter certeza que ele vai captar tudo certinho. Se o inglês já está tendo problema, imagina quando chegar a versão em português. Se chegar, né? Mas eu creio que vai chegar também. Imagino também que vai ter muito problema ali. Fica uma questão no ar. Será que o Instagram vai ter alguma maneira de você editar essas legendas? Porque aí seria interessante, né? Você vai lá, fala seus Stories, blá, 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 blá. E se tiver algum errinho, você volta no texto, faz uma ediçãozinha ali, faz alguma correção. E aí publica certinho, 100% correto. Fica a dica, seu Instagram. Vale sempre avisar, né? O Instagram soltou isso daí para um grupo muito pequeno ali de pessoas. É mais um vazamento controlado do que um anúncio. O Instagram não falou nada oficialmente sobre isso. Então, ainda teremos um longo caminho aí de semanas e meses para saber se essa parada vai chegar definitivamente para os países de língua inglesa. E depois, aí sim, que a gente vai pensar se vai chegar em português aqui também para nós. De qualquer forma, a gente fica com essa visão aí no fim do túnel, porque é muito legal essa ferramenta e eu estou ansiosíssimo para ver ela nos Stories rapidamente. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. E se você quiser ver outras dicas de Instagram, de sucesso e fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1. E tchau! 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 Tchau!